Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos para a história da agência de turismo. Ó, você que está ligado junto comigo, você tem um sonho de ir para um lugar legalzão? Hã? Fazer uma viagem dos sonhos? Para você que está chegando agora no nosso programa, tinha gente que já estava acompanhando, e já está sabendo da história, mas para você que chegou agora, várias pessoas procuraram uma agência, começaram a fazer viagem dos sonhos. Só que, com muitas delas, aconteceu o seguinte, na hora de voltar do destino, não tinha passagem. Ou, as pessoas foram convidadas a deixar o hotel. Elas pagaram por um prazo maior, mas a agência contratou um prazo menor. O Rafa Sanches está junto comigo, trazendo mais detalhes. Rafa, você está na delegacia, que foi bastante movimentada hoje, com várias pessoas chegando, fazendo denúncia, e você ouviu vítimas desse caso. Conta para nós. Exato, Buganza. Muita gente na delegacia de estelionatos nesta quarta-feira, e algumas dessas vítimas toparam gravar, contaram as histórias, né? Claro, todas prestaram depoimento ao delegado Edgar Soriani, algumas conversaram conosco. Entre elas, Buganza, essa que a gente destacou em especial aqui no Cidade Alerta, viagem marcada para Punta Cana, junho desse ano, ou seja, cerca de dois meses atrás, tudo certo, um sonho ir até aquele local, ali no Caribe, só que na hora de voltar, cadê a passagem de volta, problemas para continuar no hotel onde estavam, tudo isso gerou dor de cabeça, gerou prejuízo, e gerou insegurança e revolta nessa família. A gente conversou com a Valéria, que foi com o marido, e junto, cunhado, alguns outros familiares, e teve esse problema na hora de voltar. O que era um sonho, se tornou um tremendo pesadelo. A gente vai ouvir um trecho da conversa que a gente teve com ela agora no Cidade Alerta. Nós compramos um pacote de viagem, né, e fomos para Punta Cana. E não conseguimos o retorno, ficamos lá abandonados, sem condições de voltar. Tivemos que comprar a nossa passagem de volta. Era minha viagem, eu sonhei com essa viagem, queria passar os dias alegres, felizes lá com minhas cunhadas, com minha irmã, e passei uns dias felizes, mas o final foi terrível, gente. Foi terrível, e não desejo isso para ninguém. Como que foi nesse período que vocês ficaram lá, digamos assim, desamparados, sem conseguir, buscando passagem, enfim. Como é que foi essa sensação para vocês? Terrível, porque não tínhamos mais o resort que a gente estava, né. Tivemos que procurar um outro hotel, ficamos num hotel péssimo, assim, de baixo, estrela lá, bem ruinzinho, até dar o dia que conseguíamos voltar. Qual foi o prejuízo que vocês tiveram, financeiro, no final das contas, mais ou menos? Em torno de uns 6 mil reais. Isso é... Só com a volta dessa viagem. Mas a gente já tinha comprado outra viagem para o ano que vem. Então, juntando tudo, a gente teve mais ou menos 27 mil reais de prejuízo. Qual que foi a justificativa que o dono da agência deu para vocês ficarem, entre aspas, presos lá em Punta Cana? Que ele ia resolver, que a gente podia comprar e voltar, que ele ia ressarcir. Mas chegando aqui, simplesmente, ele correu. Sumiu e ninguém sabe onde ele está. 18h51. E agora, como é que fica a polícia no caso, Rafa? A polícia no caso, Buganza. O delegado Edgar Soriani, devido ao número de denúncias que chegaram para ele, está ouvindo todo mundo. Foram dezenas de pessoas ouvidas hoje. Ele deve ouvir, nos próximos dias, cerca de 20 famílias ainda, para investigar o caso, entender todas as demandas e, aí sim, ouvir o proprietário dessa agência. Para entender, Buganza, se se trata apenas de um desacordo comercial, se ele vai dar alguma garantia de que vai ressarcir todas essas pessoas, ou se realmente, como acusam essas pessoas, essas denunciantes, se se trata de um golpe, de estelionato. O delegado Edgar Soriani conversou com a nossa equipe durante a tarde e deu todos os detalhes dessa investigação. Esse fato, ele foi motivado por uma circunstância ocorrida na semana passada em que uma família chamou esse proprietário da agência para... eles tinham contratado uma viagem de 40 mil reais para Punta Cana e faltava pagar a outra metade. tinham pago 20 mil à vista e faltava pagar outros 20 mil reais. Chamaram ele até a residência com a proposta de acertar esses outros 20 mil reais para uma viagem que ocorreria em março do ano que vem. Ele chegou até o local, a família falou, olha, nós queremos ou o voucher ou o nosso dinheiro de volta. Se você não vai nos dar a viagem, nós queremos o dinheiro de volta. E como forma de devolver o dinheiro, ele teria dado o carro dele como garantia de pagamento. E houve uma solicitação que parecia que ele estava sendo sequestrado, a família, um sócio dele reportou isso e foi chamado a polícia militar no local. E nós descobrimos que tudo isso foi um mal entendido, que se tratava desse desacordo comercial referente a viagens. O que nós não sabíamos é o seguinte, eu ouvi hoje uma vítima que, primeiro, ela foi viajar, teve problemas ao embarque em São Paulo. Poucos dias antes, um, dois dias antes deles voltarem de Punta Cana, ele não tinha comprado as passagens de volta. Então, a família, esse grupo de viagem teve que arcar sozinho com a volta. Então, já mostra que nisso ele já não honrou esse compromisso com essa família. Outro indivíduo aqui que está fazendo o BO aqui, eu já conversei preliminarmente, ele disse que tinha uma viagem na pandemia, mas como ele pegou o Covid foi postergado e não houve a restituição desse valor. E que agora ele comprou passagem para o Japão e também está temeroso de não ser ressarcido ou viajar. Então, existem muitos indícios de que houve o crime de estelionato ou o inadimplemento desses contratos, que provavelmente não serão honrados. E o motivo dessa enxurrada, as próprias vítimas começaram a ligar na imprensa para reportar o fato. Nós temos alguns indícios, mas de concreto ainda, falta a oitiva desse indivíduo para que ele esclareça se ele vai honrar esses compromissos. Se for um golpe, se ele realmente quebrou, qual que é a justificativa disso? Onde foi parar esse dinheiro das viagens? Porque tem um grupo que eu estou agendando para ouvir entre quinta e sexta-feira e no decorrer da semana que vem, que são mais de 20 famílias. Que cada família tem vários membros. Que, segundo eles, eles investiram mais de meio milhão de reais em passagens. Então é isso que a gente precisa saber, para onde foi parar esse dinheiro. Por que que ele não, ao receber esses valores, ele já não comprou as passagens. 55, meu Deus do céu, mais de meio milhão em passagens, Rafa. Tem mais vítimas chegando por aí. Você conversou com novas vítimas. Conta para a gente. É muita coisa, né, Buganzi? Realmente as vítimas não param de chegar, né? Não param de fazer denúncias aqui na delegacia de estelionato. E no caso, gente que já foi viajar e teve problemas, como o caso que a gente trouxe agora há pouco. E gente que já comprou viagens, tinha viagem marcada, inclusive para o mesmo lugar, para Punta Cana, onde a gente mostrou essa família agora há pouco. E agora fica no receio. Será que eu vou ter o meu dinheiro de volta? Posso cancelar? O que que eu faço agora? Mais um caso de uma família que conversou com essas vítimas que já passaram por isso. e agora estão com medo. No caso, essa vítima não quis se identificar, mas conversou com a gente e relatou tudo sobre esse caso. Vamos ouvir. Minha família, em torno de umas 24 pessoas, fora os amigos, que daí dá em torno de 30 pessoas, caiu nesse golpe. Uma das pessoas já fazia viagem com ele há mais de 10 anos, então tinha uma confiança. E fora que o pessoal também mandou dinheiro para ele comprar dólar, que não recebeu dinheiro de volta. Ele clonou o cartão também, ele clonou o nosso cartão, mas o nosso cartão, ele só conseguiu gastar 200 reais. Mas teve de um parente nosso que gastou 17 mil reais. Uma das pessoas que veio com a gente, que teve um prejuízo só com a viagem de uns 35 mil. Fora os dólares, fora a passagem que ele teve que pagar de volta de Punta Cana. Ninguém consegue contato com ele, nem com a esposa, com ninguém. O irmão dele fala que não sabe do paradeiro, que não tem nada a ver com a história, mas eles eram todos sócios. Meu Deus do céu, 1857, daqui a pouco o Rafa vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Continua em frente à delegacia. Se acontecer alguma movimentação, o Rafa me chama para a gente trazer mais detalhes sobre esse caso. Obrigado, Rafa. Imagina só, imagina só, você com sonho, junta a família, todo mundo, pega ali aquela graninha e fala, vamos realizar o nosso sonho. Vamos para Punta Cana, todo mundo, vamos conhecer o Mar do Caribe. A hora que chega lá, não tem nada do que você estava pensando. Acaba a diária do hotel antes, não tem passagem para voltar. Aí você fala com o cara, fala, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a gente aqui? Estamos aqui, acabou o hotel, não tem passagem para voltar. O cara fala, não, fica tranquilo, me passa o teu cartão que eu vou resolver tudo. O cara pega o cartão e começa a usar. Jesus amado. Eu nem imagino que esse povo viveu lá. É o inferno mesmo, o paraíso. Vamos ver, o pessoal está participando do nosso canal no YouTube, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. O pessoal está comigo aqui, tem muita gente mandando mensagem. Alô, Ezequiel Júnior. Alô, Paulo Maisati está comigo também. Giovana Martins. A Marli Fabro mandando o seu boa noite. O Luan Hoffman está comigo aqui. A Laia Alfieri. José Carlos Figueiredo. Todo mundo participando com a gente aqui. Alô, Stephanie Figueiredo também mandando mensagem para mim no nosso canal. Todos os dias você pode participar comigo aqui. Fechou? Estamos juntos aí, Stephanie. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 18h58. Olha só essa história. Dá uma fotinha para mim do cãozinho? Então, vamos lá.